E aqui na Megastore da Eletroplanet você encontra de tudo, até um carro para poder testar o que vai comprar, é? É, na verdade é que você testa tanto o DVD como o CD. Esse carro é um eclipse e a pessoa pode sentar aqui e testar tudo o que ela quer. Que maravilha, encontrei de tudo um pouco, até a Aninha, minha colega de faculdade de jornalismo. Aninha, adorei ver você aqui, viu? E nós vamos fazendo um tour aqui pela Eletroplanet para você ver que loja, que loja imensa. Vai fazendo um tour na frente, que enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui e mostrando um pouquinho de tudo. Tem um home theater aqui também para você poder ficar à vontade. Tem todos esses aparelhos de TV para que você venha com tranquilidade. Aliás, eu digo com tranquilidade porque tem um espaço para as crianças que você, papai e mamãe vão ficar à vontade. Tem monitores inclusive, né Soares? Perfeito, perfeito. Então você vem para cá e encontra tossadores, mini forno, refrigeradores, tudo que você imaginar. Inclusive um espaço para os gourmets, aqueles apaixonados pela culinária. Tem tudo de top para que você venha aqui e compre. Por exemplo, vamos começar com uma promoção que é o fogão. Vamos mostrar o fogão Small Tech Verona 4 bocas. Esse custa quanto? Esse custa R$ 24,00 de R$ 9,90. Olha aí, R$ 24,00 parcelas de R$ 9,90. Você vai pagando, pagando, nem sente. O micro-ondas, CCE, capacidade para quantos litros? Para 30 litros, R$ 24,00 pagamentos de R$ 19,00. E o refrigerador Consul 219 litros, esse sai por quanto? R$ 24,00 pagamentos de R$ 29,90. Agora, o que tem de serviços aqui para você aproveitar, viu? Tem tudo, tudo. Mini laboratório com revelação de fotos em uma hora. O Fun Byte Net com venda de ingressos para shows nacionais e internacionais. Tem um cafezinho gostoso. Tem tudo para você. Inclusive nas compras acima de R$ 150,00, tem presente. Você pode escolher uma bolsa de praia como essa aqui na Electroplanet. Todos os dias, inclusive aos domingos, com horário de shopping, no Shopping West Plaza, primeiro piso, bloco C. E o telefone qual é, Suárez? 3873-6437. Venha conhecer, essa loja é demais.